Fala rapaziada, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um vídeo sobre o nosso Vasco da Gama. Hoje pra falar sobre Ramon Menezes, mais alguns assuntos, mas o principal é Ramon Menezes que foi confirmado ontem como treinador do Vasco, virou o assunto principal aí ao longo da semana, né? Semana que começou ontem com essa notícia aí da efetivação de Ramon Menezes. Se for a sua primeira vez aqui no canal, eu conto com a sua inscrição. E se você for aquele assinante que tá aqui todos os dias, muito obrigado e deixa o seu likezinho aí também, que é muito importante. Enfim, já deixou seu like, já se inscreveu, vamos falar aqui de Ramon Menezes, né? Os motivos que levaram o Vasco a escolher Ramon Menezes como seu treinador. Óbvio, não é segredo pra ninguém que o principal motivo é o motivo financeiro, né? O Vasco não pode pagar hoje por um treinador de alto nível, é um treinador famoso, badalado. O Vasco não tem dinheiro pra fazer um investimento desse e teria que apostar. Já que é pra apostar, o Vasco decidiu apostar aí numa prata da casa, digamos assim, né? O Ramon está no clube desde 2018 e conhece bastante o elenco, né? Ele foi auxiliar técnico aí do Luxemburgo, por exemplo, foi auxiliar também do Abel Braga. Mas o Ramon não tem aquela experiência como treinador, vai ser assim, o seu primeiro desafio, o seu primeiro grande desafio como treinador. A gente vai falar um pouquinho também sobre a carreira do Ramon. Mas enfim, segundo o GloboSport.com, um dos principais motivos do Vasco escolher Ramon Menezes como treinador é que ele é amado pelo grupo. Os jogadores gostam muito do Ramon Menezes, confiam muito no Ramon Menezes, elogiam bastante. Se você for ver também na publicação que o Vasco fez sobre a efetivação do Ramon Menezes, os jogadores lá comemorando, felizes, todos felizes com a efetivação do Ramon, porque ele é um cara muito querido pelo grupo. Então já é um ponto importante, né? Um treinador que o grupo gosta, um treinador que o grupo provavelmente vai comprar o barulho, né? Isso é muito importante, principalmente num clube que vive muitos problemas como o Vasco, né? Problemas de salários, problemas políticos. Tem que ter um treinador que o grupo compre o barulho, que o grupo acredite, que o grupo goste, que o grupo jogue por esse treinador. Então esse foi um ponto muito positivo também para a efetivação do Ramon Menezes. Além de ele já conhecer a casa, né? É uma coisa assim que mistura o novo com o velho. É o novo porque é um treinador jovem, né? O Ramon é um jovem, tem 40 e poucos anos, está iniciando agora a sua carreira como treinador, mas ao mesmo tempo é uma volta ao passado porque é um cara que tem identificação com o clube, né? Ele é campeão da Libertadores pelo Vasco, ele é campeão brasileiro pelo Vasco, fez grandes partidas dentro de campo com a camisa do Vasco. Então tem identificação e tem carinho com o torcedor. Conhece o Vasco, conhece a grandeza do Vasco. Eu acho que o Vasco precisa disso. O Vasco precisa de alguém que saiba a grandeza do Vasco. Precisa de alguém que saiba o tamanho do Vasco estando lá dentro comandando o clube. Se a diretoria às vezes esquece o tamanho do Vasco, é importante a gente ter treinadores e jogadores que saibam o tamanho da instituição Vasco da Gama. Então acho que nesse ponto assim foi uma escolha acertada do Ramon Menezes. Além do Ramon, o Vasco também anunciou o retorno de Antônio Lopes, né? O delegado, campeão da Libertadores pelo Vasco, inclusive treinando o Ramon. Ele vai ser o coordenador técnico do Vasco da Gama nesse período. A gente falou isso também no vídeo de ontem. Eu ainda vou fazer uma análise só sobre essa função do Antônio Lopes. Vou trazer aqui opinião de outros jornalistas que cobrem outros clubes, né? Como o Botafogo, por exemplo, né? Onde o Antônio Lopes também trabalhou como coordenador técnico. A gente vai fazer uma análise ali de como foi a passagem dele. Mas o Antônio Lopes é um cara também que conhece o Vasco, que é Vasco, que respira Vasco. Então nesse momento, já que o Vasco não tem dinheiro, O Vasco decidiu fazer uma aposta, vamos dizer assim, no sentimento, em alguém que conheça o clube, alguém que goste do clube, alguém que o torcedor vai comprar o barulho. Inclusive, numa enquete feita pelo GloboSport.com, quando o Abel Braga foi demitido, o Ramon foi o mais votado como substituto do Abel Braga. Foi o mais votado ali na escolha dos torcedores. Ou seja, por mais que o torcedor fique um pouquinho desconfiado por não conhecer o trabalho do Ramon, o torcedor também está esperançoso, o torcedor tem esperança de que a trajetória possa dar certo. É aquilo, pode dar certo como também pode dar errado. O Renato Gaúcho, por exemplo, o Vasco trouxe o Renato Gaúcho em 2005, ele não tinha nenhuma grande passagem como treinador, tinha trabalhado lá no Madureira apenas. Veio para o Vasco, fez uma ótima campanha com o Vasco, livrou o Vasco do rebaixamento em 2005, chegou a final da Copa do Brasil de 2006 e depois quase foi para Libertadores ainda em 2006. Depois de 2007 ele ganhou a Copa do Brasil pelo Fluminense. Em outras ocasiões não deu tanto certo, deu errado, como por exemplo, quando o Vasco apostou em 2004 no Mauro Galvão como treinador, não deu certo, não foi para frente. Enfim, é uma aposta. Pode dar certo como pode dar errado e se der errado, volta o Ramon para auxiliar e a gente procura um novo treinador. A carreira de Ramon Menezes. Vou falar aqui um pouquinho da carreira de Ramon. Ele estreou como auxiliar justamente no ano em que fez estágio com Oswaldo de Oliveira no Botafogo. De 2013 a 2015 ele exerceu a função de auxiliar no Joinville. Foi o antepenúltimo clube dele como jogador. Depois disso ele passou a atuar como treinador e começou a sua carreira de treinador. Dirigiu os times goianos do Acef e do Anápolis. Depois voltou a Santa Catarina onde ele foi treinador do Joinville e depois comandou em Minas Gerais o Guarani de Divinópolis e a Tombense. Foram clubes de menor expressão onde o Ramon passou. Na Tombense, aliás, foi onde o trabalho dele teve mais destaque. Foi o último trabalho dele, inclusive, antes de vir para o Vasco para ser auxiliar. Ele fez um bom campeonato mineiro com a Tombense e levou a Tombense às quartas de finais do campeonato mineiro. Mas quando começou a Série B não deu muito certo. O Ramon não conseguiu bons resultados na Série B e acabou sendo desligado. E aí depois foi para o Vasco como auxiliar técnico. É uma grande dúvida, né? Não tem como a gente saber se vai dar certo ou se vai dar errado. A gente fica aqui na torcida para Ramon Menezes porque ele é um grande cara, um grande ídolo da história do Vasco e terá sempre aí o meu apoio. Boa sorte, Ramon. Tamo junto nessa empreitada aí. No que você precisar da torcida, estaremos aqui para te apoiar. E é isso. Deixa a sua opinião aí sobre Ramon Menezes. E nessa quarentena aí, meu amigo, como é que você tá? Se você quer ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco, além do canal Machão da Gama, eu recomendo que você baixe a OneFootball. Tenha no seu celular a OneFootball. O melhor e mais completo aplicativo sobre futebol da internet e é totalmente de graça para Android e para iOS. Você pode baixar no link que tá aí na descrição totalmente de graça. Com a OneFootball você vai ficar muito bem informado sobre o Vasco e sobre o futebol mundial. Mudando o assunto aqui agora, Felipe Coutinho. Vamos falar de Felipe Coutinho, cria do Vasco da Gama. Hoje joga no futebol alemão, joga no Bayern, jogador também da seleção brasileira. Uma das grandes revelações do Vasco aí nos últimos anos. Felipe Coutinho voltou hoje ao noticiário vascaíno por uma causa muito nobre. O jogador doou um caminhão de cesta básica para os moradores da barreira do Vasco. Comunidade que fica ali em frente ao estádio São Januário, né? Inclusive muitos funcionários do Vasco da Gama moram ali na comunidade barreira do Vasco. E o Felipe Coutinho enviou hoje um caminhão de cesta básica lá para São Januário. A entrega foi feita ali na quadra do Barreirão, que fica ali na rua Ricardo Machado, né? Em frente ao São Januário também na entrada da comunidade. A entrega chegou nessa terça-feira e tinha uma imagem do jogador que está emprestado aí ao Bayern pelo Barcelona, né? Com a mensagem do Coutinho pedindo, Fiquem em casa, Coutinho aí ajudando com alimentos e também produtos de limpeza aí, produtos de higiene também, álcool gel, detergente, enfim, tudo de necessário aí. Essas pessoas mais carentes conseguirem enfrentar essa crise aí que assola o mundo inteiro, né? Não só o Brasil. Parabéns aí ao Felipe Coutinho por essa atitude, uma atitude muito bonita mesmo. Uma atitude digna de Vasco, né? Uma atitude aí de vascaíno mesmo. Preocupado com os funcionários do Vasco, com os moradores ali da comunidade que fica nos arredores ali de São Januário. Inclusive, funcionários mais humildes do Vasco, né? Sofrem com essa crise financeira. O Vasco pagou recentemente as férias de 2019, mas ainda tem alguns salários atrasados. Então, essa ajuda do Felipe Coutinho aí veio em belíssima hora, né? Parabéns aí ao Felipe Coutinho pela atitude, demonstra mais uma vez ser um grande cara, ser um grande vascaíno também. E a gente fica aqui na torcida para que o Felipe Coutinho tenha muito sucesso na sua carreira e que ele seja vendido de novo, né? Entrar um dinheirinho aqui no Vasco do mecanismo de solidariedade. Parabéns, Felipe Coutinho, pela atitude. Aqui fica o meu reconhecimento, o reconhecimento também de todos os vascaínos. E para encerrar o vídeo, vamos falar aqui sobre o CT, né? O Vasco, quando o futebol voltar, muito provavelmente não treinará mais no CT do Almirante. O Vasco já está em processo aí de devolver o CT do Almirante por um motivo muito bom, né? O nosso CT próprio, o CT que está sendo construído aí com a ajuda da torcida e também de alguns parceiros, como a BMG. Quando o futebol voltar, muito provavelmente o Vasco já vai estar muito perto de poder usar o CT. Isso não significa que o CT vai estar pronto, né? Evidentemente que não, isso demora bastante, mas já vai ter lá o campo, já vai ter algumas instalações que já dá para o Vasco começar a usar o CT. Então, quando voltar ao futebol, sei lá, daqui um mês, dois meses, que voltarem as atividades, o Vasco vai treinar por um período em São Januário. O Vasco vai voltar a treinar em São Januário, até a nostalgia aí, né? O Vasco treinando em São Januário, capa de material esportivo, Antônio Lopes, Ramon, enfim, dá até a nostalgia, mas o Vasco vai voltar a treinar em São Januário e depois, por conta de entregar o CT do Almirante, né? Não faz sentido o Vasco continuar pagando aluguel do CT do Almirante, sendo que, muito em breve, já vai ter o seu próprio CT. Então, o Vasco vai treinar um períodozinho em São Januário, até se deslocar para o seu novo CT. Inclusive, se você quer ajudar o Vasco da Gama a construir o seu novo CT, é só você criar uma conta no meu Vasco BMG, porque está muito perto do Vasco receber um novo repasse da BMG, né? Faltam, precisamente, 4.500 novas contas para o Vasco receber um novo repasse aí do BMG. O esquema com eles é o seguinte, a cada 10 mil contas abertas lá no site meu Vasco BMG, que eu vou deixar o link na descrição, eles repassam 200 mil reais para o Vasco da Gama. Então, é muito fácil, cara. É muito fácil você ajudar aí nessa construção do CT e você não precisa gastar um real do seu bolso. É só você abrir uma conta no meu Vasco BMG. E qualquer um pode abrir uma conta lá que não tem burocracia, se você está passando por um momento difícil aí e está com o seu nome com restrição, né? Popular nome sujo, né? Não tem problema, você pode sim abrir sua conta no Vasco BMG. Eu vou deixar aí o link na descrição. Falta um pouco mais de 4.000 contas para o Vasco receber mais 200 mil reais do BMG. Então, ajude aí. A sua ajuda é muito importante. Crie sua conta no Vasco BMG e vamos juntos, né? Para o nosso CT. Estamos juntos, inclusive, ó. Vai ter sorteio de camisa aqui do projeto do novo CT. O pessoal do Vasco entrou em contato comigo aí para a gente fazer esse sorteiozinho. Esperar essa crise do coronavírus passar para a gente organizar esse sorteiozinho aí com a camisa do CT, beleza? Mas, ó, para participar, você vai ter que estar cadastrado aí no meu Vasco BMG, né? Então, não perca tempo. O link está na descrição. Ajude o Vasco e concorra também com a camisa do CT. Tamo junto, rapaziada. É isso aí. Vou ficando por aqui. Boa noite aí para todo mundo. Bom dia, boa tarde, não sei a hora que você está assistindo. Tamo junto. Saudações às caínas. Deixe seu like, se inscreva. E até a próxima. Fui!